Você foi o presente do Senhor Algo que Ele me entregou com muito amor Mas também foi algo que eu desejei Quando nas minhas orações assim falei Senhor, eu quero uma menina A minha vida com ela será mais linda Deus me escutou, então você chegou E toda a nossa casa logo se alegrou E hoje a nossa homenagem vai para uma pessoa muito especial Maria Vitória Que está completando mais um ano de vida E recebe agora esta linda homenagem Hoje você completa 15 anos Uma idade muito especial na vida de qualquer pessoa Mas mais especial ainda na vida de uma menina Hoje o dia é todo seu, minha princesa Todos os homofotes estão voltados para você E todos os pensamentos positivos de amor e alegria Estão canalizados em sua direção Hoje marcamos um dia de passagem Muito importante e bonito Você entra agora em uma nova fase da vida Um novo mundo se abre para você Desejo que você saiba viver plenamente A sua bela juventude Com muita alegria Responsabilidade e sabedoria Que você saiba reconhecer Quando a vida estiver Um mar de rosas Mas que aprenda a crescer Com todas as pedras Que lhe aparecem no caminho Você é uma princesa muito especial Tenha muita saúde, paz e alegria E sonhos a realizar Parabéns pelos seus 15 anos E sua mãe, Jéssica Parabéns, Maria Vitória E que esta data se repita Por muitos e muitos anos É o que todos nós desejamos Feliz aniversário Pois sei que o melhor por nós Jesus fará Tem sido bom cuidar de você Tem sido bom cuidar de você Tem sido bom poder te abraçar E os caminhos do Senhor te ensinava As vezes também se torna muito difícil Te corrigir tem sido um grande sacrifício O que espero é que um dia possa Gente, é tão difícil para imaginar O que o destino poderá nos separar Não quero nem pensar Prefiro aproveitar Cada momento que você comigo está Pois é Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário, feliz aniversário Nesta data tão querida Hoje é o seu dia Vida com alegria Que Deus te ilumina Todo o segundo Nós todos te amamos Por isso desejamos Toda a felicidade deste mundo Que todos os teus sonhos Tornem realidade Que Deus te ilumine Te ajude Saúda quem presta Por isso não tem presta Seja sempre assim Tornem realidade Eu acredito прensa Eu acredito Eu acredito E aí